A gente costuma esquecer que o Senhor dos Anéis não caiu pronto do céu. E não foi à toa que Tolkien gastou mais de uma década entre 1937 e 1949 para escrever sua obra-prima. E olha que a gente nem está contando aqui as diversas revisões pelas quais o livro passou um pouco antes do primeiro volume ser publicado, em 1954. A grande questão é que a saga do Anel só adquiriu a cara que a gente conhece e ama hoje de maneira muito, muito gradual. Foi preciso uma dose cavalar de experimentação, teimosia e sorte para que a história ganhasse as feições atuais. No meio desse caminho, muita bizarrice aconteceu. Elementos do livro que parecem totalmente óbvios para a gente demoraram um tempão para aparecer na caixola do professor. Duvida? Pois nesse vídeo a gente vai mostrar cinco fatos muito esquisitos que marcavam algumas das versões originais de O Senhor dos Anéis. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Vamos conhecer cinco fatos muito esquisitos das versões originais de O Senhor dos Anéis. Mas tem muito mais de onde esses exemplos vieram. Se esse vídeo aqui fizer sucesso, a gente pode aumentar bastante a lista em outros vídeos no futuro. E agora, sem mais delongas, vamos para os primeiros cinco fatos. Primeiro fato, afinal de contas, quem é o herói dessa história, hein? A primeira coisa que chama muita atenção é a indecisão gigantesca do Tolkien na hora de decidir quem ia ser o herói da história. Como o livro começou como Hobbit 2, a missão? Basicamente porque a editora Alan Emanuel pediu uma sequência para o professor porque o Hobbit tinha vendido bem. Então Tolkien primeiro resolveu que Bilbo ia ser o herói da história de novo. Foi lá escrever um primeiro capítulo original em que Bilbo, sem Frodo junto, nem de longe, faz aquelas estripulias de se despedir na festa de aniversário e dá o fora do condado. Supostamente a ideia era que Bilbo fosse atrás de novas aventuras, como diz o livro O Retorno da Sombra, a parte 6 de A História da Terra-Média. Só que aí Tolkien, ainda no meio desse capítulo, passa a dizer Pô, na verdade isso aqui foi só pra contar que o Bilbo fugiu pra se casar. Teve um filho e agora a gente vai contar a história do filho dele. Teve até Hobbit dizendo que Bilbo não queria mostrar sua noiva em público porque a pobre era feia demais, veja você. E o filho de Bilbo, o novo herói da saga, recebeu o nome de Bingo. Só que não, o coitado do Bilbo de fato tava destinado a ser solteirão, forever alone. E o personagem que viraria o Frodo passou a ser só um parente do velho Hobbit e recebeu durante muito tempo o nome de Bingo Bolger Bolseiro. Só pra aumentar a confusão, também havia um tal de Frodo Tuque na turma de amigos de Bingo. Bagunça total. Segundo fato esquisito. Ué, cadê o Sam? A gente tá cansado de saber que boa parte do humor e do charme do livro, pra não falar das façanhas heróicas, depende muito da presença do fiel Samwise Genji. Pois é, mas acontece que no começo o personagem simplesmente não existia. Desde o começo, o Tolkien já imaginava que Bingo, o futuro Frodo, partiria pra sua missão acompanhado de alguns jovens amigos Hobbits. Mas no começo, todos eles eram membros das famílias aristocráticas do condado e mais ou menos aparentados a eles, Tuques, Brandebuques e etc. E esses aí também ficavam moldando de nome toda hora. Tinha um chamado Odo e outro chamado Marmaduke. Uma doideira. Mas nesse começo não tinha ninguém que fizesse o papel de empregado barra fiel escudeiro do herói. Curiosamente, aliás, Tolkien primeiro imaginou o personagem do feitor Genji, um velhinho figuraça da vizinhança, só pra depois introduzir a figura do filho dele, nosso querido Sam. Terceiro fato bizarro. A lenda do Aragorn Hobbit. Mas certamente o mais chocante dessa primeira fase é a completa inexistência de Passo Largo ou Aragorn. Aliás, a inexistência não. O papel dele de guia dos Hobbits no Hermon era desempenhado por um misterioso Hobbit apelidado de Troteiro e que usava tamancos de madeira, embora não tivesse vindo da Holanda, pelo que a gente sabe, e é encontrado por Bingo e companhia em Bri. Troteiro era tão especializado em descobrir pistas no meio do mato e escapar dos espectros do anel quanto o Aragorn seria no futuro. E também tinha conhecimentos consideráveis da língua e das histórias élficas. Mais tarde, a ideia é que os Hobbits descobrissem que Troteiro era Peregrimbofim, outro sobrinho de Bilbo que tinha muitas aventuras no passado e até ido parar em Mordor, onde foi torturado queimando os pés, o que explica os tamancos. E o mais doido de tudo isso, várias falas que acabaram ficando com o Aragorn eram pronunciadas do mesmo jeitinho por ele, o Troteiro dos Tamancos. Quarto fato maluco, o temível gigante Barbárvore. Sim, Barbárvore originalmente era um vilão que capturava o pobre Frodo, galera. Uma das anotações de Tolkien sobre o personagem diz o seguinte, Frodo encontra gigante Barbárvore na floresta de Neldoreth enquanto procura seus companheiros perdidos. Ele é enganado pelo gigante que finge ser amigável, mas na verdade tem uma aliança com o inimigo. Vejam só o nome da floresta, Neldoreth, que é uma mata que aparece originalmente em um Silmarillion. Quinto fato estranho, era pra acabar em um volume só. Que tolinho esse Tolkien, pessoal. Um otimismo que dava dó. Acontece que quando ele chegou mais ou menos na altura de O Conselho de Elrond, mais ou menos um ano e meio depois de começar a escrever o livro, ele achou que faltavam só uns 10 capítulos pra terminar. Ou seja, ele achava que O Senhor dos Anéis teria mais ou menos o tamanho atual de A Sociedade do Anel. Tipo um terço do que temos hoje. E que os companheiros de bingo, que a essa altura já tava quase virando Frodo de vez, seriam basicamente só Hobbits. O tal Troteiro, um Hobbit 2.0 e o Gandalf. Não é à toa que ele ficava mandando previsões otimistas demais pra editora. Coitado. Enfim, esse é só um gostinho de como foi difícil desenvolver a obra-prima do professor. Palmas pra ele pela perseverança e teimosia pra criar algo muito mais grandioso do que ele tinha imaginado no começo. Deixe nos comentários o que você achou dessas primeiras versões de O Senhor dos Anéis. Será que teria vingado? E claro, vamos fazer esse canal vingar, né galera? Pra isso eu conto com a sua ajuda comentando e deixando um like no vídeo. E é por isso que o Gandalf do like está aparecendo aqui pra te lembrar de deixar um joinha. Não seja um tuque tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem.